Oi, pessoal! Estamos de volta. Hoje, como prometido, a gente vai fazer a nossa aula de Thanksgiving. Primeiramente, eu gostaria de saber se você gosta de Thanksgiving. Já ouviu falar? Então, hoje a gente vai trabalhar todos os aspectos do Thanksgiving, ok? Vamos lá, eu vou compartilhar meu screen com vocês. Vamos lá. Aqui. Aqui. Bom, 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 bom. Vamos lá. Guys, primeiramente, bem-vindos ao meu canal, tá bom? Gostaria de pedir para vocês, se vocês acham o meu conteúdo relevante, que compartilhem com amigos e com pessoas que estão procurando aprender inglês, ok? No nosso canal tem sempre um conteúdo legal, interessante, de forma gratuita, que você vai poder assistir. E também, lá no meu site, inglêsquatitralini.com.br, tem aquele conteúdo pago que é feito para você, que está querendo algo mais no idioma, ok? Vamos lá? Happy Thanksgiving to all. Feliz Thanksgiving para todos. Então, a gente começa aqui com uma visão bem ampla do Thanksgiving, né? A gente começa com a pumpkin, que seria mais ou menos o ícone do Thanksgiving, né? Junto com maçã, junto com uma harvest, com uma colheita abundante, ok? E sobre o que será que é esse feriado americano que eles muito celebram aqui nos Estados Unidos, que é muito cultural e levam famílias a estar sempre juntas ali, como mesmo, manda o figurino, aquela mesa farta. Aposto que você já viu em algum seriado americano ou em algum filme, aquela mesa bem grande farta e a família em volta ali, comemorando o Dia de Ação de Graças. É isso mesmo. Aqui nos Estados Unidos, o Dia de Ação de Graças, ele é um dia para dar graças a Deus. Não só para aquelas famílias que são religiosas, mas também as pessoas dão graças por todas as bênçãos que elas têm em suas vidas. Isso mesmo, por tudo o que elas alcançaram. Thanksgiving, a time to be thankful. Então, o Thanksgiving, ele é uma época de ser grato, ok? Mas como será que começou o Thanksgiving? Da onde será que ele veio? Então, a gente começa a nossa história hoje lá com os pilgrims. Isso mesmo, com os pelegrinos. Lá no século XVII, tinha um grupo de pessoas chamada pilgrims, e que eles não concordavam com a maneira que a igreja da Inglaterra lidava com as coisas religiosas. E por não concordarem, eles eram muito perseguidos. Eles eram hiper-mega-perseguidos. Então, eles fugiram primeiro para a Holanda para buscar essa religious freedom, essa liberdade religiosa. Mas depois de anos vivendo lá em uma extrema pobreza, eles voltaram para Londres e foram pedir para uma grande companhia de ações para financiar a viagem deles para o New World, para o Novo Mundo, o que seria hoje os Estados Unidos. Foi aí que a nossa história começa a bordo do Mayflower. Isso mesmo, esse grande navio Mayflower, que deixou a Inglaterra um September 1620 rumo ao New World. E a viagem durou 65 dias. Então, você imagina, você pegar 65 dias de uma viagem de navio lá em 1620, pelo oceano, sem muita tecnologia, foi uma viagem muito dura. Foi harsh. E nessa viagem morreu um pilgrim, um pelegrino. Mas, por fim, depois de tanta luta ali, fugindo, né? Lembrando que eles já tinham fugido para a Holanda agora, estava fugindo para esse novo mundo em busca de uma liberdade religiosa, de uma vida com mais tranquilidade. Eles finalmente chegaram em Plymouth Rock. Eles chegaram na Rock Plymouth. Seria a pedra, né? Plymouth. E essa Plymouth Rock, ela fica em Massachusetts. Isso mesmo, é uma localidade em Massachusetts. E eles começaram a construir suas casas, suas vilas, ainda morando dentro do Mayflower. Então, eles começaram a povoar aquele lugar. Mas aí chegou o que eles chamam de Great Sorrow, da grande tristeza. No New World, no Novo Mundo, o clima era diferente, as condições de vida diferentes. Eles não tinham acesso a coisas que eles tinham na Inglaterra. Então, muitos pilgrims, eles morreram do bad weather, do mau clima, né? Então, lá já, naquela Great Sorrow, já morreu 46 pelegrinos. Quanto sofrimento, né? Os pelegrinos alcançaram. E, como eu disse já no início da nossa historinha, essa nova terra, ela era super diferente. Porque, para quem mora aqui nos Estados Unidos, já vê que é tudo meio diferente. Os vegetais, as frutas, o gosto, o milho aqui, ele é mais doce. A cenoura é doce, tem cenoura de várias cores. Então, é super diferente. E, assim como a gente encontra diferença, os pelegrinos também encontraram naquela época. Eles não conseguiam plantar, não conseguiam sobreviver naquela região, porque eles não sabiam lidar com a terra, não sabiam lidar com o clima. Foi, então, que apareceu esse Indian, chamado Samusad, que foi até a colônia para ajudar. Ele sabia um pouco de inglês, porque ele já tinha tido contato lá em Maine, com alguns pescadores que ficavam ali. Então, ele decidiu ajudar esse povo a não morrer, né? De fome. Então, eles estabeleceram juntos um tratado de paz e de trading relations, e de relações de troca. Então, tudo foi, no início, pelo menos, bem amistoso. Squintle e Samusad, que é aquele fisherman, eles ajudaram, né, os pilgrims a plantarem corn e outras sementes, a como controlar mais ou menos o clima, de acordo ali com a tradição das plantações, da semeadura. Em 1621, em 1621, eles tiveram uma bountiful harvest. Eles tiveram uma colheita muito farta. E aí, sim, foi a hora de dar graças, porque eles saíram de todo aquele perrengue, e aí eles conseguiram cultivar a terra, e aí eles conseguiram experience a primeira fartura, né? E aí, foi um dia de celebration, e o governor William Bradford proclamou um dia de Thanksgiving to God, um dia de ação de graças para Deus. E ele agradeceu a Deus por ter ajudado eles sobreviverem a todo aquele inverno brutal, né? E aí, eles já convidaram todos os índios e todo mundo para uma celebration, e disse que mais ou menos 90 índios estavam lá. E as celebrações duraram três dias, assim como o Thanksgiving leftovers, assim como a sobra do nosso Thanksgiving, né? Faz aquela mesa e dura três ou quatro dias na geladeira aquela fartura de food, ok? E depois veio a seca, já. Dois anos depois, a colônia novamente veio e sofreu uma seca muito grande. Foi aí que o governador lembrou e falou, não, vamos começar a orar, vou fazer um banquete, e vamos começar a orar. E depois deles se juntarem nessa oração, pedindo para Deus mesmo, né, mandar a chuva, a chuva caiu, como um miracle. E aí, de fato, para celebrar a resposta de Deus, todavia aquele sofrimento, em novembro 29, was proclaimed a day of Thanksgiving. Dia 29 de novembro foi proclamado oficialmente o Thanksgiving. E hoje, ele é celebrado dois presidentes, né? George Washington, 1789, e Abraham Lincoln, 1863, decided que o Thanksgiving seria toda quarta quinta-feira de novembro. E hoje é celebrado, assim, toda quarta-feira, desculpa, toda quinta-feira de novembro. E qual que é a tradition desse dia, né? Olha aí, football game. É uma grande tradition desse dia. E o parade, o desfile da Macy's, né? Que é feito em New York City, que a Macy's faz todo ano, e aí as pessoas desfilam. E os ícones do Thanksgiving, é esse piruzinho aí, bonitinho, que tá na tela, entre outros que eu vou mostrar aqui. Hoje em dia, nowadays, o Thanksgiving é um dia de celebrar a tua família, amigos, e desfrutar de um jantar grande, juntos. Muitas pessoas dão graças a Deus nesse dia por tudo que eles têm conquistado, mesmo se eles não são religiosos. É um dia de agradecer. No jantar de Thanksgiving, não pode faltar turkey, stuffing, mashed potatoes with gravy, sweet potatoes, cranberry sauce, sweet corn, and pumpkin pie. Se você tá curioso em saber o que é cada uma dessas coisas, você pode assistir o meu vídeo do Thanksgiving meal, que eu já expliquei mais ou menos o que é cada uma dessas coisas, ok? E você? Are you thankful? Você é grato? Pelo que você é grato? What are you thankful for? Você é grato pela sua health, pela sua saúde, pela sua home, pela sua casa, pela sua family, pela sua família, pelos seus friends, pelos seus amigos, ou pela sua food, ou pela sua comida? What are you thankful for? I'm thankful for everything. É isso aí, guys. Essa é a história do Thanksgiving. E pra todos vocês que acompanharam, Happy Thanksgiving. Agora eu vou tomar um café aqui pra gente começar nosso second round. Now it's time for Thanksgiving quiz. I love this quiz. I love so much, so much, so much. Guys, if you paid attention, se você prestou atenção em tudo isso que eu venho falando desde o início da história, esse quiz vai ser super fácil pra você, tá bom? Vamos lá? The first Thanksgiving day was celebrated in Washington, Plymouth, or New York. Let's go. Three, two, one. Plymouth. Plymouth. It was celebrated in Plymouth. The pilgrims first set foot at Plymouth Rock on Os pellegrinos chegaram primeiro em December 11th, 1620, December 12th, 1620, or December 13th, 1620. Three, two, one. There we go. December 16th, 11th, 1620. The pilgrims came to Os pilgrims vieram por Delaware, New Jersey, Massachusetts. Let's go. Very good. Very good. Massachusetts. They came to Massachusetts. The pilgrims came to America by ship, Its name was Mermaid, Mayfair or Mayflower. Os pellegrinos, eles vieram de navio. O nome do navio era Mermaid, Mayfair or Mayflower? Good. It was Mayflower. The pilgrims got help. Os pellegrinos tiveram a ajuda de quem, gente? The colonists. Os colonizadores? indians? Os índios? Or the immigration officers? Ou os agentes de immigration? Three, two, one. The Indians. Very well. The pilgrims left Europe to look for gold, to seek a land of liberty, or to capture new territories. territories. Os pellegrinos deixaram a Europa para procurar por ouro, para procurar uma terra de liberdade, ou para obter territórios. to seek a land of liberty. A national day of Thanksgiving was proclaimed in 1789 by Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, or George Washington? That's it! George Washington! Are you tired yet? No? So let's move on. The last Thursday in November was appointed as a day of Thanksgiving in 1863 by President Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, or George Washington? Abraham Lincoln! Good! The primary purpose of Thanksgiving is meet friends and family, express gratitude to God for his many gibbons, or to watch football on TV. Qual que é o propósito primário do Thanksgiving? Encontrar amigos e família, expressar gratidão para Deus pelos seus muitos presentes e bênçãos ou assistir futebol on TV? Express gratitude to God. Muito bem! Moving on! What follows the Thanksgiving day in the USA nowadays? O que precede? O que vem depois do dia de Thanksgiving nos Estados Unidos? Yellow Friday, Black Friday ou Green Friday? Good! Black Friday também aquele dia das compras Everybody goes crazy buying stuff E também tem sete outros países que comemoram o dia de ação de graças e ele está no seu calendário Será que você sabe qual é? Argentina Brasil Isso mesmo Brasil comemora o dia de ação de graças Canada Japan Korea Liberia Switzerland Mas no Brasil não é tão cultural assim, né? Tão forte como é aqui Name the most popular meals on Thanksgiving Day Então nós temos Herb Roasted Turkey O turkey assado com ervas Sweet Potatoes Batata Doce Grave Mashed Potatoes Batata O purê de batata com aquele molho, né? Com gravy Cream de Corn Milho cremoso Candid Yams Yams É tipo uma mandioca Vamos lá Eu sempre esqueço o nome de Yams É tipo uma mandioca É um yummy 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 Então yummy Doce Almond Green Beans Os feijões verdes com almond 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 É tipo uma castanha Tá bom? Cranberry Orange You relish Molho de cranberry Molho laranja de cranberry Turnip Rabanete I don't Like Turnip But People Love It E Pop Hovers with Butter Pop Hovers É uma receita que vai Olha lá É um rolinho leve feito de massa de ovo semelhante ao pudim Workshire Isso é um pop over Ok? Pumpkin pie e a torta de Olha aqui Uma fotinha do pop over pra vocês verem Esse rolinho Tá vendo? E a pumpkin pie e a torta de abóbora Mais pie A mais pie é uma tortinha assim Olha Vou mostrar a fotinha Hum Que Fome Essa massinha assim Olha Chamada de Mais Pie Nos filminhos da Cinderella Snow White Tá vendo? Yeah? Apple Pie Essa é Yummy Vanilla Ice Cream E o sorvete de baunilha Então Esses são alguns pratos comuns do Thanksgiving E Essa é minha mesinha de Thanksgiving Olha Eu coloquei algumas coisinhas aqui Eu fiz no vídeo Tem o mac and cheese também que não pode faltar O macarrão com queijo A corn Chicken A pie Rib Apple pie Vai lá também ver esse vídeo pra você ver o que tem na minha mesinha que foi muito legal esse dia É isso aí gente Essa é nossa aula de Thanksgiving Eu espero que você tenha gostado e que o quiz tenha fixado algumas datas importantes e que você siga curta compartilhe meu canal vai lá no meu site se quiser assina meu canal também pra mais aulas Thank you so much for watching Bye guys Tchau